Salve família! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Alphaplayer, família! No vídeo anterior eu comentei que eu queria fazer a doação para um along ou algum ajudador de animal, o cuidador de animal, certo? Quem viu vai se lembrar. E eu decidi fazer isso daí o mais rápido possível. Por quê? Porque os animais passam fome, né? Assim como nós, ficamos com fome os animais também. E não é fácil para as ondas não ter alas, porque elas vivem de doação, né? E o que eu vou doar não é muito, mas já vai ajudar, né? Porque são mais de 50 quilos de ração. E eu, devido a não conhecer muitas pessoas aqui que trabalham com isso, eu tenho um amigo de Facebook, claro, ele faz um trabalho muito legal e ele vai me auxiliar, e ele já conhece muitas pessoas, ele vai me auxiliar a fazer essa doação. Então, galera, fica ligado no vídeo de amanhã que vocês vão ver qual vai ser a reação da pessoa que vai receber e como que vai ser essa doação. E eu estou ansioso demais, até porque eu estou nervoso até para fazer esse vídeo aqui, galera. Então, fiquem ligados amanhã que vai ser bem legal. Lembrando, eu quero mandar um salve para a galera que pediu aí, ó. Eu quero mandar um salve para o Kade Kade, Camila Machado, salve ali, espero que vocês estejam vendo, Matiz e Gustavo Luiz. Salve, galera, fico muito feliz. O canal é novo, assim vocês sabem, mas eu estou feliz pelo engajamento que todo mundo está dando. E quem puder, curte esse vídeo aí, comenta aí embaixo que eu vou dar uma olhada, e compartilha se puder, tá? Eu vou ficar muito feliz. Obrigado a todos, fiquem com Deus e esperem o vídeo de amanhã, tá bom?